Go, go, go! E, mano, nos comentários, vocês pediram muito pra fazer customização do personagem, então eu vou mudar aqui, dar uma trocada de, pelo menos de roupa, né, porque o personagem tá parecido, deixa assim, então vamos lá, merchandise, vamos trocar de boné, que boné, vamos ver quais boné já abriram aqui, disponível, deixa eu ver, tem uns bonézinhos aqui que é feio pra caramba, né. Ó, tem um da Blind, não gostei muito não, ó, a da Chocolate é legal, hein, mano, deixa eu ver aqui, estão giros nele, fechado, é, queria um bonézinho menor, ok, se tivesse pra abrir isso aqui, ia ser parecido com o que eu tô usando aqui, ó, azul com água vermelha, mas não está aberto, tem que liberar ainda da DGK, ó, da ESA legal, hein, vamos lá, deixa aí nos comentários, mano, tipo, o que você acha que ficaria legal e vocês conhecem o jogo, eu vou falar, põe um boné, põe um boné tão marca, põe uns que lá, eu vou seguir vocês aí, fazer customização através de vocês aí nos comentários, então vamos ver aqui, habitat, meio estranho isso aqui, né, isso aqui, ó, da Arruba, legalzinho, acho que eu vou pôr um bem discreto, ou um da Krill, da Krill é legal, é, Lakai não, já tô muito de Lakai, já vou trocar ele de Lakai, é cheio de Lakai, ó, olha, a Arruba é legal, mas é tipo aquele de telinha, né, deixa eu ver, qual que é esse, ah, Lak, então vamos lá, nossa, que estranho, parece de energético, ó, sei lá, não sei lá, não sei que boné usar, são tantas variedades, foi, ó, é, vou usar esse aqui, ó, da Ruka, ó, é, então vou usar esse aqui mesmo, da Ruka, nossa, deu uma vontade de espirrar agora, esse aqui mesmo, da Ruka, por enquanto, R-V-C-A, não sei se é assim, bonézinho mais levantado, porque eu uso o boné mais levantado, né, ou o Serginho malandro, tosco o Serginho malandro, hein, pra trás, casuado, é isso aí, ó, levantadinha igual eu uso aqui, pá, caralho, volto aqui, aí, agora, camisetas, vamos lá, camisa, não sei o que eu vou pôr, mas eu vou ver se eu acho uma da, ó, a da Liza é legal, vou pôr também, vamos ver se eu acho mais legal, ó, uma mochinha legalzinha também, esse aqui do Kiss House eu acho muito style, vou pôr também, deixa eu ver, Ant Hero, não, Ant Hero, não, Ant Hero, não, a da B, que é legal, tá Black Labo, não, Blind, eu tava com esse aqui uma vez, né, eu gostei desse aqui, mas eu vou usar outro, chocolate, não, talvez uma vermelha combine com um boné ali, né, que foi legal, não esquece de deixar nos comentários aí quais roupas aí pra usar, DGK, puta, é rosa, as vermelhas eu até colocaria, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é, essa é legal, hein, é, Agnes, Chris Jocelyn, acho que estranho, parece do Wally, onde está o Wally? Ah, da 4 Star, legal, hein, 4 Star, ah, acho que eu vou pôr esse aqui, hein, mano, deixa eu ver esse aqui, 4 Star também, calma aí, Girl, Girl é legal, é, acho que eu vou de Girl, hein, mudar um pouquinho o visual, usar uma camiseta diferente aí, azul bebê, ou não, calma aí, tem um da Chronic, legal aqui, Chronic não, nossa, o link Chronic não sei onde ali, olha, Indempend é legal, Indempend, olha esse aqui, eu sempre tô louco se tivesse já, hein, mas não tá liberado, filha da f***, vamos lá, vamos achar uma legal, Cree é legal, hein, Crooked, qualquer slacar, Crooked, LRG, Mano, eu vou de LRG, eu acho, hein, vamos de LRG, vai, LRG, vamos fazer a opção mais gangues aqui, 2, agora, não, blusa não, blusa não, jaqueta não, suéter não, pants, isso aí, vamos tentar pôr uma calça legal, é, essa tá legal, hein, calma aí, vamos ver se eu acho uma calça mais escura, isso aqui, é o que eu tava, acho, calma aí, vamos ver se eu acho uma mais legal, marronzinho aqui é da hora, hein, deixa eu ver, é, marrom legal, hein, calma aí, calma aí, vamos ver se eu acho uma, aí, essa aqui, você não tô louco se tivesse, é, marromzona bem escura, isso aqui é preto? Nossa, mas é coladinha, eu vou pôr aquela marrom lá de cima, ela tá liberada, isso aqui, ó, dá um giro aqui, marronzinho, beleza, agora, tênis, eu vou trocar, não vou usar mais lacai, vou usar outra marca, age ou não, vou usar um, vou ver se tem um DC legal aqui pra pôr, emérica, emérica é legal também, bem elegante, vamos ver aqui, etnes não, etnes não, não curto muito etnes não, ó, tem aí peixe, tipo sapatinho, lacai aqui, laranja, eu acho que eu vou pôr um like já nosso que eu tô achando, hein, mano, isso aqui, ó, vou pôr de volta já nosso que aí, porque eu acho mais bonitinho, mais discretinho, bom, esse aí é o kit, alerti, agora vamos lá pro acessórios, e agora vamos pro skateboard, tech, vamos escolher um shape bem legal aqui, eu tô querendo pegar, eu queria um almas, mas tá tudo fechado, almas, Baker tem bastante, Black Label, Chocolate, é, eu não sou muito fã de essas marcas não, Dead You Wish é legal, hein, peraí, aqui ó, Dead You Wish, ah, mas é muito colorido, isso aqui é meio macabro, hein, DGK, o que é isso aqui, Element, Enjoy, Enjoy é maneiro, hein, Flipinho não tá liberado ainda, só esses daqui que é feio pra caralho, ó, Girl, Girl é legal, hein, Ó, que legal esse aqui, tipo um, um tubarão comendo um, um Pintcher, que dó, então, mas vamos ver, o que é isso aqui, Ah, é da Crooked, Plan B, não, Plan B não tem nenhuma liberada, nossa, que brisa, Rio, Santa Cruz, Santa Cruz não acha legal não, Zooliork, e aqui sim os normais, mano, eu vou pôr um da Girl mesmo, que é o do cachorrinho, achei da hora, achei bem divertido, tem um cachorrinho Pintcher, então, galera, aqui ó, um tubarão comendo, a Nina, minha cachorrinha, bom, vamos lá, Skateboard, vamos pro Truque agora, Truque, ah, o Truque tá em Damp, eu acho, vou deixar ainda, ou não, é, eu trocar em Damp aqui, por esse roxinho aqui, tá elegante, eita, que eu saí daqui, rodas agora, vou pôr uma roda, acho que diferente agora, pra dar uma mudada, colocar uma roda colorida, se achar aqui, uma roda colorida, eu põe, será que tem roda colorida? aí, tudo fechado, as coloridas, não deixa você fazer naipe, a da Richter, que tá legal, hein, ah, tem que pôr branca mesmo, não tem colorida, se vai dar pra cima, se tem colorida, nossa, as coloridas, estão tudo fechadas, vou pôr então, aquela da Richter, que eu achei legal, cadê, aí, tá fechado também, aqui verde, cadê, isso aqui, Richter, tá elegante, skate, a da Richter, então, bom, é isso aí, customizei meu carinho, já mudei, vamos selecionar, exportar, agora vamos, o truque médio, aqui do mesmo jeito, beleza, é isso aí, seria salvar, sim, bom, vamos lá, eu não lembro onde eu parei, gameplay, que faz desde aquela época que eu jogo, ficou legalzinho meu carinho, já era, vamos voltar aqui, então vamos lá, onde eu parei aqui, não faço nem ideia, vou tentar dar um quicão, vai, para começar bem o dia, eita, é muito tempo que eu não jogo isso aqui, já era ruim, imagina ficar sem jogar então, aí, o quicão já saiu, laserzinho que é de laser, uma, laser fácil, nossa, também não rola, bom, vamos procurar objetivos, vou remando que nem um doido aqui, pode ir para o objetivo, mas eu vou dar umas remadinhas aqui, dar umas manobrinhas, bate para lá no enxerrar, vamos lá, vamos participar desse campeonato aqui, o que será que é, crystal street button, vamos lá, participar desse evento, primeira volta, best grind, melhor grind, depois, melhor manobra, terceira volta, melhor manobra, teammates, Tavinho, Oswal Tavinho, entendi, então, vamos trocar, vou colocar o Yusuf, vamos mudar um pouco, Tavinho já participou da ladeira aquela vez, então vamos lá, partiu o evento, primeiro best grind, mano, é foda esses eventos, tem que dar umas manobras, tipo, muito tosca, tá ligado, tipo, vamos lá, vamos para o, para o bato, de novo contra eles, mano, contra o Joey Bresic, e o Lucas Puig, de novo, os caras são eternos rivais dos jogos, desse jogo, então, o problema desses campeonatos, você tem que dar uns grind, tipo, tá ligado, impossível para ganhar muito ponto, não dá para fazer um gameplay realista, então, já sabe, vou tentar uns bagulho meio nada a ver aqui, para ganhar ponto, nossa, é tipo uma sequência de grind, agora que entendi, o pior que é todos juntos, é isso, nossa, só é, mano, nossa, calma aí, nossa, tudo roubado, Fertiback Bird, tem que fazer ponto só, né, melhor ponto, melhor grind, na verdade, né, entendi, é só isso, né, tipo, tudo nós vamos lá, aqui nada a ver, eita, cruzão, para dar um laser, Big Spin Hit, Big Spin Hit, não deu, não deu, não deu, não deu, essa aí foi bem impossível, vamos lá, Big Spin Hill tem, essa é o Big Spin Hit, isso, só, é, eu acho que eu ganhei, ainda mesmo assim, tendo as manobrinhas normal, ver qual foi o best grind, ela foi o Big Spin, Hill, 50 Reverse, é, foi legalzinho, vai mano, eu acho que vocês vão levar em consideração, porque eu sou ruim nesse jogo, então, olha lá, eu e o Yusef ganhamos a primeira etapa, com 1.700 pontos, Yusef representou, eu não, Yusef é viciado nesse jogo, e como vocês podem ver lá, o quadro que ele faz aqui no canal, que é, Skate 3 Tricks, o bicho é viciadinho mano, entra lá, entra lá, tá aqui no card aqui, clica no card, entra lá no vídeo, e pede manobra para ele, que ele vai estar executando, agora, é a melhor manobra, então, vamos ver qual vai ser a melhor manobra, nosão de front, passando para a roca, e arrancando, que lixo, mas que lixo, dá um gás aqui no, nosão de front, eita fusão, é importante somar a ponta né mano, melhor ponto, um pouquinho de front, bem controlados, segura, segura neném, segura de fifim, roubei, roubei, é muito forçado né mano, olha os caras estão ganhando ali, esse pai, tenta dar umas de giro aqui, dá um, cara tem que dar um, um pouco de manobra boa aqui, mas tem um palquinho no meio, agora que eu vi, tenta dar umas de giro aqui, no palquinho no meio, que é mais skills, vamos lá para o quarter, ô louco, Joe Brzezinski, atrapalhou, 540 do, pegou Barros, siga no poder, do sujkik to fake, uh, quase, xiii mario, pai, muito gangsta mano, nossa, tem uma chance para dar a última manobra, não deu tempo, perdemos essa etapa, esse pai, ó, foi essa aí mesmo, tipo, show que te viu nos e-brands, dos anos 70, perdemos essa etapa, mas ainda, é, tá equilibrado, vai ir por pouquinho, a gente não ganhou deles, chutar que a gente ganha agora, no best, best grind de novo, não sabemos, cara, esse jogo é muito foda, tipo, vocês falam aí nos comentários, que eu não jogo muito animado, aliado, tipo, eu não consigo ser animado, não sei, eu fico muito fissurado, olhando para a tela que não jogar, acabou esquecendo de zoar, de brincar, então, tipo, é foda, é difícil gravar a gameplay, é muito difícil, mas o que que tem que fazer lá, tem que dar um grind lá, não tem guia, ah não, ah, viajei, vamos voltar então, vamos suitão, o que que suitão pai, tem estilo aí mano, ah, é só fazer a melhor pontuação também, não importa aonde, sem que tinha, o que que tinha que fazer, ah, já fiz mil e poucos pontos já, nossa, mas já estou na frente né, ou não, estamos na frente, nossa, também é uma rola velho, não vai dar tempo de chegar de novo na rampinha, será que ganhamos? acho que ganhamos né, foi aquele, tem de back lá, hard flip, tem de back, sei lá que eu mandei ali, show de rio, tem de back, olha, ganhamos, ainda bem né, é isso aí, cara, acabei de acordar, eu estou com uma cara bem cansada, eu estou, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, então, está complicado, queria saber de vocês aí mano, se vocês ainda jogam esse jogo, se vocês curtem ainda o Skate 3, que já está meio velhinho, esse jogo vai continuar jogando, porque não tem outro jogo né, até agora eles lançaram o Skate 4, deixe aí nos comentários aí, se vocês jogam ainda muito esse jogo, aí que eu sempre estou respondendo vocês, tocando uma ideia, vamos lá, vamos seguir, vou fazer um objetivo de profissional, vou lá naquela estrelinha lá, vamos na caminhada mesmo, porque não está tendo dinheiro para o busão, vamos na caminhada, Winter Race Under 1 minuto 30, vamos fazer corridinha com ele aqui, menos Bucenetes é o cara lá dele mano, dá umas manobras no gás, vamos lá para a historinha, Fui na sorte hein, nossa tem que pular uns gapão aqui, eu não monstruosamente, nossa tipo é uma corrida com vários gap mano, que da hora, e eu não consigo dar uma manobra no gap, isso é muito ruim, show que te riu, agora é o flip, que vai fazer merda, deslizar ali vai dar merda, opa, vamos embora, uns gradinho corrido, puta, perdi a corrida para ele, eu não sabia, fiz merda mano, foi que ele deslizar, eu não passo ali nunca mais agora, como eu sou burro hein cara, não cara, como você é burro cara, vamos lá, vamos deslizar né, nossa, eu sou muito ruim velho, perdi a distância já era, agora já era, nossa senhora, vamos fazer de novo, viajei ele, fui dando os grados ali ó, vamos novamente, é legal, é uma corrida que você tem que correr, óbvio né, mas dando manobra, é uma corrida que você tem que correr, com o bussenitz, dando manobras em gaps, legal, gostei, nossa mano, uma galeta, sai da frente bitch, ah carai, vagabunda foi na frente, azar hein, não acredito mano, mulher passou bem na frente, não é que eu ia dar manobra, puta aqui tem que sacar de um, de um olhão, no skills, nossa não bate no pilar não burro, aí o bussenitz na minha frente, sai cuzão, vaza cuzão, não deixa ele passar não, vamos lá, aí ele passa a gente, eu posso vir, não, ah mano, tá tirando, todos esses malucos ficam na minha frente velho, de propósito esse negócio hein, primeiro foi aquela bitch ali, que fica na minha frente, agora o maluco de terno, bom, não vou nem deslizar aqui, vou deslizar assim, que sou teimoso, vamos lá, aqui também vou deslizar, que sou teimoso também, vai arrancar antes antes que trave, vamos lá, carai, tem que fazer uma curva grotesca aqui, uh, um laser flip, uns gradinhos só pra, ah, não acredito vai, levanta cuzão, nossa, você desfazou o pai, deixa não, deixa não, vai, sai, 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 tá pertinho, tá pertinho, não, ele vai ganhar, não, vida da puta, se paga, eu ganhei, mano, você vai ganhar, nossa, ganhei ainda, deu empate lá, ah, tá bom, mano, foi empate, tá ligado, ninguém é melhor que ninguém, meu carinha ficou derrotado no chão, que bagulho foi trash, não sei nisso, máximo respeito, esse cara é cabuleoso, liberou ele aí como personagem, pra poder usar, pra jogar livre, né, caracteres, liberado, vamos então, pra mais um objetivo, vamos lá, é transporte agora, cadê, cadmap, filme, half meat, on spot, foto, vou fazer uma foto, vai, deixa eu ver, sing on the grind, easy spot, tunnel blasting, park, and power, speed gap, vou fazer isso aqui, sing off the grind, grind and the gap, over the bush land, can't wait, blind slide, vamos direto, sem ter a transportar, bagulho é louco, truta, mano, vou falar pra vocês assim, eu tô jogando, mas sabe o que eu tô na cabeça, pokémon go, queria muito estar jogando, pokémon go, não chega, será que vai chegar no Brasil, eu não sei, eu vou estar postando esse vídeo, no meio da semana, falaram que vai liberar aqui no Brasil, dia 31, hoje é dia 30, eu não acho que vai liberar não, mas assim que liberar, mano, não quero nem saber, vou fazer, olha aqui, tem que dar manobra, eu vou fazer gameplay, tô nem vendo, fazer gameplay de, pokémon go, gameplay não, mas eu vou jogar, no meio dos vídeos de skate, eu vou estar jogando pokémon go, vou zoar, não quero nem saber, mano, vou dar um nozblendback ali, vai ficar muito da hora a foto, eu acho, não, droga, deslizou, é pra subir a borda, nossa, esse spot aqui é muito louco, mano, ai caralho, que bosta, vai, 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 não sei jogar, esse jogo, Nossa, velho, acho que foi estranho Tem sujkruti, mas sai sujkinoso, eu acho Ah, mas vai ser essa foto mesmo Nossa, ficou esquisito, né Como é que vai pro lado? Foi meio que sujkruti, meio luzes light, sei lá Vamos dar uma ampliada aqui Como eu sou ruim, eu vou deixar assim mesmo Ficou legal, a foto ficou bem elegante É, o importante é o momento, né Não importa o acerto, o acerto foi ridículo Mas, vai ser esse momento aqui mesmo Ficou legal, gostei Olha lá Quem vê sabe, né Mas eu não sei Bom, mais um objetivo de foto concluído Fazer um filme, vai Easy, as, um, dois, três Vamos lá, short É, vamos lá Vamos, vamos fazer o filme Fazer só mais esse objetivo, acho que já dá pra fazer um gameplay Eu vou ver se eu dou uma encurtada no gameplay e deixar muito longo Não sei se vocês curtem o gameplay longo ou o gameplay curto Deixem aí nos comentários também o que vocês acham Se vale a pena deixar 10 minutos apenas ou estender pra 30 Dá pra manter, a gente vai fazendo aqui, ó Vai ser aquele gameplay bosta Mas é pra ser um gameplay Porque, como eu já falei e repito, estou aprendendo a jogar E não tenho tempo pra jogar Como vocês que jogam todos os dias Todos Tudo tempo, galera Não tenho tempo pra jogar esse jogo Queria ter mais tempo Tempo que eu tenho disponível aí pra descansar Eu acabo assistindo Netflix Um de novo Aqui é Pico Conhecido, amor Opa, nossa senhora Mais nem ele Vai, nose blend back no primeirinho aqui Nossa senhora, aí Parece um boneco doido Tá bom, vamos lá, vai Passou até uma menininha ali pra fazer o night Tem que dar uma trick na segunda, né Entendi Ah, mano, você vai ficar bem na frente, gato Ah, entendi Tem que dar uma trick no primeiro Varar a segunda E E nos kills assim de fake-in Fake-nose-gride Big Spin Flip Ah, acho que valeu, né Não ficou tão feio assim Pra quem é, mano Tá bom demais, ó Boardback Aí deu um Sei logo quem foi ali E um fake-nose-gride, ó Big Spin Flip Legal Bem legal Bem maneira Pelo menos eu nem passei tanto, né Isso aqui foi mais facinho Agora Partiu Puta, mano Eu queria muito fazer esse objetivo aqui, ó Half-meat, tá ligado? Eu tenho que aprender como que faz pra Pra rolar Vou tentar fazer Vou tentar fazer Só tentar Se não der certo Não der certo, não deu Eu saio Faz gameplay longo, vai Tem que se jogar lá na escada Que é a escada da morte Todo mundo pede pra pular E é muito difícil de pular ela Só que Tem um porém Tem que saber rolar E eu não sei rolar Vai da frente, caralho Nossa, o que eu pedi ali Pedi tudo menos o Eu não lembro como faz pra abortar, né Ah, tá Não consegui rolar até o final Olha, use L S para Rolar É só Empurrar, né Então Partiu, parça Vamos lá Nossa Oh my god Vamos lá Vamos embalar aqui Não consegui rolar Não consegui rolar Não consegui rolar Mano Mano Esse 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 É muito Treta de fazer Tu veja Acho que nem o Tavinho Conseguiu fazer esse aqui Que o Tavinho Curte fazer um joguinho assim Puta, mano Na humildade Vou pegar um gás Aqui e vem de cima Aqui, ó Dar um varão Tipo Quem vai entender nada Obrigado Vou fazer Nem vocês me ensinaram Aqui nos comentários Que tem que dar olho Na rampa Para Embalar Certo Então partiu Dar olho Drop Dar olho Gás Dar olho Gás Tema Que nem um louco Agora vai Entrou Ah, mano O que eu fiz Não acredito Que eu fiz Ai meu Deus do céu Eu sou muito prega Nesse jogo Não acredito Que eu fiz isso Mano Tava tão perto Do objetivo ser concluído É estranho que pede para rolar Eu tento rolar ali Mas não consigo rolar Sou ruim demais Vamos lá Olhe no primeiro drop Olhe no segundo drop Olhe no terceiro drop Vamos lá Tá no gás Tá no gás Tá no gás Tá no gás Rema 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 Sai da frente Não consigo rolar Rola Rola Ah, mano Não para nem no meio da escala Não sei rolar Eu vou conseguir Calma aí Bom Eu acho que eu descobri Como faz Na realidade Vou ser sincero com vocês Eu consegui fazer Mas só que a câmera Acabou a bateria Bem na hora Que eu consegui concluir Então vou refazer aqui Para vocês poderem ver Na hora que eu entendi É só apertar o RT O negócio está pulando Que nem uma perereca suicida Perereca suicida Ó Se liga agora Que o bagulho vai ficar louco Vou pular que nem um doido Para rolar agora Pula, pula, pula Pula, cara Aí, ó É só pular que nem um doido Se eu soubesse que era isso Vai, viado Pula aí Ó Overdecorre, irmão Pula, pula, pula Que fica engraçado Pula Ah, tá bom Pelo menos eu concluí Eu acho Não concluiu? Ah, mano É mal fácil Agora eu consegui Não sabia que era isso Só ficar apertando que nem um louco aqui E eu se matando todo esse tempo Tá vendo? É vivendo e aprendendo Jogando e aprendendo Eu não estava entendendo ali É que eu não manjo inglês, né, mano? Vou fazer um curso de inglês ainda Se a Fisca patrocinar o canal, eu faço E aí, Fisca patrocina nós É isso aí, se joga, ó Vixi, Maria Agora foi, mano Pula 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 Vai lá Vai lá Vai, 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 vai Consegui, ó Kill it Mano, você viu que bola é engraçada? Tipo Que porra é essa, mano? Chega a ser engraçada, tá ligado? Imagina o desespero Se fosse de verdade um rola Nossa, minha mão estava branca Ele se viu no personagem Bom, concluiu o Ralph Smith Legal Gostei Não sabia que era assim Fiquei feliz em descobrir Ralph Smith concluído Ah, moleque Agora abriu mais dois, hein? Nossa, abriu três Ralph Smith, mano Que da hora Será que eu ia fazer mais um? Minha mãe precisa fazer almoço Eu estou enrolando ela aqui No game Ela está atrás da câmera Gravando eu Vocês pediram para ela aparecer no vídeo Mas eu vou Ela vai aparecer no próximo unboxing Acho que da Kanui Ou da Alpha Ou da... Não é difícil não Porque eu faço com os meninos, né? Mas... Nossa, daqui de cima, sei lá Só abeveado Nossa, aí Como ele sobe, que coisa feia Sobe? Nossa, não sobe Não acredito que não sobe Puta que pariosas Então se mata Nossa, será que sobe por ali? Ali tem uma escada, né? Vai, eu vou só concluir esse Ralph Smith Só para o vídeo ficar um pouquinho maior Mano Escada da morte é esse aqui, truta Olha isso aqui Vamos lá Vamos concluir só mais esse Ralph Smith Então, já que eu aprendi a dar os pulinhos Quem é doido? Agora é Ralph Smith, mano Agora é gangsta no Ralph Smith, mano Vixe Maria Calma aí Run down extension Veio across Sei lá O que tem que fazer aqui, velho? I don't understand Tem que... Se matar? Só isso? Acho que é O que tem que fazer aqui? Oh my god Ai, caralho Ah, entendi Agora foi, hein Drop Drop de 50 Mano, se cair de 50 Você morre, velho Essa é a verdade Agora foi, mano Dá uns pulinhos aqui Que nem os do Piripaque Deixa Tem o Piripaque Ah, mano Vai assim mesmo, velho Tipo, não consegui dar o kill it Mas, ó Pum Pum Ó o Piripaque Toim, 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 toim Mano, é muito bizarro isso Eu não sabia que dava pra fazer isso Mas é isso aí Concluí mais um Ralph Smith E acho que é isso Eu vou parar por aqui Acho que já O vídeo ficou bem comprido Que eu fiz a customização no começo Então demorou um pouquinho Bom, galera Isso aí foi mais um Skate 3 Agradecer a todos vocês aí Por ter pedido pra continuar com esse quadro Então não esquece de sair sem avaliar Clicando aqui em cima No card Icard E avaliar aí Se curte ou não esse quadro É só responder sim ou não Vai ajudar bastante Também não saia do vídeo Sem deixar um like, mano Que o like ajuda muito Que eu posso Através do like Saber se vocês estão gostando do vídeo E assim continuar com o quadro Beleza? Então é isso Clica aqui no Icard Também você vai conferir Os outros gameplays A playlist que tem Do gameplays que tem Já tem 5 episódios contando com esse Então confere lá Deixe seu like Comente Ajude aqui nos comentários Trocando uma ideia Que eu vou responder vocês E aqui na descrição Vai ter o Facebook Onde eu criei pra adicionar Vocês inscritos Então acione lá E faça parte aí da LB Gang É só você adicionar E compartilhar tudo que eu tenho Postado lá nesse Facebook E a gente vai manter amizade Todo mês aí Eu vou estar dando uma limpada De quem não está ajudando a compartilhar E manter amigos Que queiram ajudar o canal a crescer Que queiram A chegar a meta de 100 mil inscritos Então é isso Aqui na descrição Também vai ter todos os patrocinadores Que é Kanui Lendfit Usando o cupom LB10 Você tem 10% de desconto Nesses dois sites Então clica aqui lá Confere E na Alfa Tá rolando uma promoção aí De 15% de desconto Com o cupom LB15 Então corre lá Aproveita Compre seu moletom Seus kits Tem pés de skate Tem shape Tem tudo Então aproveita E use o cupom LB15 Que vale a pena Então é isso Agradecer a todos vocês Peçam mais aqui nos comentários Vídeos como esse Logo tem mais Skate Tricks com o Yusuf também Então É nóis Até o próximo vídeo Deixa o likeão Compartilha no Facebook Marca seu amigo Tamo junto LB Gang Até o próximo vídeo Vamos lá de skate